Oh! E aí, filhote! Oh, filho! Mãe, nem fala com a gente, rapa! Vai devagar, é, louco! Calma, 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 rapaziada. Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram. Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão. Marcha! Salve, rapaziada! Boa pra noite! Aqui na voz e morou, família! Iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5, vida real. Tá chegando no Tico Filão agora, já desce e deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram de canal Zanato, é lá, fechou? Debaixo do podcast, se você for no Tico Filão, já comenta o sininho desse vídeo e vê aí que eu vou deixar um salve pra você, certo? Dependendo do que você tá assistindo aí, vou deixar aquele salve pra você daquele jeito. Então, deixa um salve aqui pra Doce, José Marcos, pro Semer, certo? E pro Luiz, fechou, rapaziada? E pro José Fernando também, comenta todos os vídeos. Rapaziada, meus parceiros, tem um jogo de motos aí pra celular, certo, mano? Então se vocês querem baixar meu jogo, chama Menor do Grau. Baixa aí, tá disponível lá na Play Store, fechou? Vamos de marcha e boa daquele jeitão, meus trutas! Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Filão, certo, mano? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui, tem, certo? Todas as motos a gente usou no Vida Real. Família, entrando aqui é muito fácil, seleciona a moto aqui, ó, deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pega a Twister, pronto, clicou em jogar. Entrando aqui, rapaziada, só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó, controla a tela lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião, meu parceiro, vai pro seu pião, fiote, daquele jeitão, ó, só se divertir aí, rapaziada, curte o jogo aí, ó, rala pedaleira, tem manobra, certo, perna cruzada, e é isso, mano, vamos mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha! Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só, M-E-N-O-R, certo, do grau, certo, minha família? Vai dar um enter, vai entrar aqui, já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros, aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo, rapaziada, que vai estar ajudando bastante, daquelas cinco estrelas... Dá uma atenção, mano, hoje eu vou ali comprar um celular pro Enzo, certo, mano? E é o seguinte, dá uma atenção na startinha, tá no mesmo jeito que nós comprou, arranquei os retrovisorzinhos lá, pum, certo? Mano, tá zero essa start, hein, rapaziada? Bagui tá até com, mano, cabelo nos pneus, meus parceiros, ó, você tá doida, meus trutas, mas se liga, rapaziada, tem São Zona no Golf também, mano, fizemos uma higienização, calavagem completa, o bagulho ficou top, hein? Ó o fiote, ê, fiote! E essa bicicleta é de quem, fio? Ah, eu deixei ela ali, jogada ali. Rapaz, essa daqui, anda, essa bicicleta aqui é cara, hein, meu truta? Essa daqui é cara, essa aqui, hein? Sem brincar, essa bicicleta é mais cara que aquela moto ali, meu mano. E aí, quer trocar? Quero nada, vou pedalar nada, meu bagulho é acelerar, fio. Entendeu? Vai ir, praticar uns esportes. Tá ligado, né? Tem que chicar as pernas, né, meu parceiro? Mas aí, vai lá na piscina fazer aquele trampo pra mim hoje? Tô, mano, é que eu gostei aqui por causa disso, né? Deixa o gagado, né, quer ir? Ixi, mano, deixa essa bicicleta na rua aí, mano. Você achou o bagulho daqui a pouco? Tem rastreador no bagulho, que ela vai arrastar no barraco. Eu achei no quintal do cara ali. Nossa, mano, eu vou ser arrumando problema pra mim, parceiro, pra minha cabeça, eu já tô cheio de problema. Olha. Mas não, então. Entra aí. Mas aí, parceiro, é o seguinte, mano, vou te deixar lá, é o seguinte, hoje, tá ligado? Hoje é feriado, entendeu, meu truque? Certo. Então o mecânico não tá lá, meu parceiro. Aí, você dá aquela lavada lá, lava tudo lá, fechou? Pra nós, dá aquela atenção, que eu vou te mandar a grana lá, que você me cobrou lá, certo? Pra fazer o trabalho. Fecho, fecho. Fechou? Aí você dá uma atençãozinha, lava as ferramentas, cheia de graxa, provavelmente, separa as ferramentinhas na bancada, joga uma água no chão da mecânica e já era, é fácil. Tem um produtinho bom ali pra tirar ferrugem. É o quê? Antilube? Ferrugem não, é graxa. Graxa? Qual que é o produto? Ah, mano, esqueci o nome agora, mas eu usava lá, agora era bom, hein, mano. É, então, beleza. Então dá aquela atenção pra mim, certo, meu truque? Daqui a jeitão. Mano, bagulho feriador, não tem um carro na rua, mano. Não, mano, vai ficar com a mão. Nossa, pessoal, a rapazeira foi toda pra praia, hein, meu truque. Papo reto. Aquele, como fala? Aquele quem? Feriado prolongado, né? É, aí ninguém quer ficar mais. É feriado do quê, mesmo, mano? Ah, mano, não sei. Eu só sei que é feriado. Poxa, mano, deixa eu dar uma olhada aqui, mano, do que que vai ser esse feriado, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que não marca, né? Não marca, porque normalmente é só da cidade. Nossa. Fica aí, meu parceiro. Eu vou ali buscar meu sobrinho ali agora. É nóis, tamo junto, hein? É nóis, tamo junto. Rapo, vamos buscar o Enzo ali agora, meus parceiros, pra nós meter macho ali num progresso, certo, mano? Vamos meter macho ali pra comprar um celulazão pro Enzo, mano, que ele tá me cobrando um celular, tá ligado, rapaziada? Então, mano, eu vou dar um celular pro bichão. Fechou, meus parceiros? Estamos de Saverona. Saverona do corre, filho. Do corre, da correria. Fechou? Então, vamos fazer a meta, filho. Tá ligado, meus parceiros. Vamos buscar logo o Enzão. Depois já vamos descer pro Shopão, comprar uns bagulhos pra ele, comer aquele lanche no Shopping. Vou filmar no Shopping pra vocês. Vocês vão conhecer o Shopping, rapaziada. Então vem com o Tico Vilão, que vocês passam de ano, meus irmãos. Tá ligado? Olha o carro. Bora, filho. Bora, filho. Bora, 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 filho. Ó, ixi, vai, vai, deitar, vai. Caramba, mano, freando na minha frente, me segurando. Deixa o trem passar, trutão. Deixa os menores. E aí, vagabundo? Olha, mano, vai bater na minha saveira. Bagulho tá louco aqui hoje, rapaziada. Bagulho tá louco, meus parceiros. Sério, louco. Não peguei o pendrive, não peguei nada. Hoje o Ticão tá louco, meus parceiros. Louco, 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 louco. Louco, louco, louco. Eita, bagaceira. Ó, estamos chegando aqui na casa do Enzote Fiototote. Enzote Fiototote. Conhece, rapaziada, o Enzote Fiototote? Pois é, meu sobrinho, mano. O Enzote Fiototote. Vamos deixar... Vamos parar o carro aqui, certo? Vamos ver. Ó o bichão aí, rapaz. E aí, Fiot? Ó, Fiot, não tô te ouvindo, não, Fiot. Fala aí, Fiot. Ixi, o Enzão hoje não quer falar com ninguém, não, hein, mano. Desce aí, Fiot. Fala aí, Fiot. Oxi. Mano, pera aí que eu vou desentalar o Enz aqui, rapaziada. E aí, vamos lá, fio. Comprar esse celular seu aí, tio. Vambora, vambora. Eu falei pra você parar de chupar essa chupeta, mano. Isso aí você fica cortando essa voz, mano. Fala aí agora pra me ver. Eu tô te ouvindo. Aê, tô te ouvindo. Chupeta. Mano, essa chupeta aí, eu vou jogar essa chupeta fora, parceiro. Aí, não vai me jogar fora, não. Ô, vou, tô falando pra você. Por quê, mano? Eu vou deixar. Eu vou deixar. Não vai deixar. Você não manda em nada. Passa a pimenta. Passa a pimenta nela. Eu quero ver você chupar essa chupeta, mano. Aí, pode. Aí, já não pode. Aí, a voz fica ruim. Não dá pra ouvir direito. Eita, meu Deus. Vai te falar um bagulho. Você vai querer que celular, lá. Ah, eu quero um iPhone 15. Ah, eu vou te falar um bagulho. Eu encomendei um XR, mano. É o que eu tô podendo agora, meu. XR? É? Eu acho que tá ruim, hein? Não, tá. E aí, já tá antigo, já. Se quiser, é o top, filho. Eu tô com iPhone 15, mano. Eu tô com iPhone 11 aqui, rapaz. Tá bom. Melhor pro XR. Não é o iPhone 11, então. Não, não. Não, não. Mas, você... Ó, eu comecei no 7. Aí, eu fui pro 8. Aí, eu vim pro 11. Você vai começar já no XR, louco. Você é velho? É, sou velho e nada, rapaz. Só é novo, tio. Entendeu, fiote? Eu sou novo. É, eu tô falando pra você que eu sou novo. Você não quer acreditar no tio, rapaz. Agora, eu falo o bagulho pra você. Vamos comer um negocinho. Vamos passar na Nike. Vamos comprar um tênis pra você. Uma roupa que tá precisando. Vamos embora, então. Entendeu? Aí, vai comprar um XR. Vai ganhar roupa, vai ganhar coisa aí. Vai ganhar dinheiro pra gastar hoje, no feriado. Já mandei lavar sua XR. Tá lavada aqui, para. Entendeu? Nossa, eu estourei a roupa. Estourei a boa, então. Hoje, fio, vai fazer um rolezinho como hoje? Com dinheiro no bolso, fio. Dinheiro no bolso, é o lar novo, roupa nova e a XR limpa. Ó, XT. É, a XTzinha, parceiro. Entendeu? É que eu tô trocando a letra aqui. É a parte da chupeta, eu acho. É, a chupeta. Já falei pra você lavar essa chupeta. Eu vou falar pra você. Homem não chupa chupeta, não, mano. Você é o quê? Eu sou criança. Agora você é criança, né? Nessa hora da chupeta, você é criança, né? Lógico. Cadê? Chega aí, vamos entrar no shopping ali. Rapaziada, vamos comprar o XR pra esse moleque ali. Vamos entrar nas lojas, vamos dar uma olhada. Eu fui lá pra vocês, rapaziada. O shopping é aqui, certo? Quem quiser encostar no shopping, o shopping não é meu, mas pode ficar à vontade. Certo? Entra aqui, ó. Entra aí, exame, no shopping. Cadê você, rapaz? Olha. E aí, tipo chupeta? Chega aí, vamos olhar o seu celular ali, rapaz. Chega aí. Vamos lá. Calma aí, me espera aí, me espera aí. Tô te esperando, tô te esperando. Tô esperando de quebra, né? Vamos escolher um celular aqui pra você, meu parceiro. Aí, ó. Olha os iPhone aí, ó. É só iPhone pra todo lado, galera. Olha. Só os pura, hein? Só os boca de fogão, rapaz. Olha só. Cadê você, que eu não tô nem lhe vendo. Tô aqui vendo o celular aqui, ó. Tô tentando ver, né? Ah, beleza, beleza. Aê. Já pega o seu lá atrás do balcão lá. E vamos na Nike ali. Cadê você, meu copiaxa? Eu fui pegar o celular. Você me espera, meu. Tô te esperando, tô te esperando. Rapaziada, enquanto isso, eu vou mostrando aqui a loja da Nike pra vocês, meus parceiros. Olha os Jordan, mano. Que chegou, família, ó. Só um bagulho de boa qualidade, meus parceiros, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu também vou comprar umas roupas pra mim aqui. Agora eu vou experimentar. Fechou? E daqui a pouco eu boto o vidão pra vocês. Vamos embora. Vamos de marcha. Rapaziada, meus parceiros, mano. Tava resolvendo os negócios aqui com a minha motinha, família. Tô encomendando um motosão de twister para ela, certo? Vamos trocar os adesivos. Colocar de 150 ilimitada também, mano. A motinha vai ficar, ó. Show de bola, viu, meus parceiros? Então, logo mais vai ter a atualização nessa motoca aqui. E o bagulho vai ficar louco, hein, meus parceiros? Pra nós fazer os jets, o bagulho vai ser top, hein, mano? Agora, rapaz, eu vou passar ali no cinema, tá ligado, mano? Pra encomendar. Oxi, oxi, oxi. Ó o Wenzão ali, família. Tá louco, eu não ouvi a Nagaro. Preciso acelerar pra acompanhar o bichão. Oxi. Calma aí. E tá bagaceiro, o Wenzão tá acelerando, hein, rapaz? Ó, ó. Ó, ó. E aí, filhote? Ó, filho. Ó, ele nem fala com a gente, rapaz. Vai devagar, é, louco? Ó, o Wenzão de pião com a namorada dele, mano. Ó, buzinando. Nem falou nada, meteu marcha, mano. Que moleque, viu, rapaziada? Vocês viram, né, mano? O bichão acelerando com a novinha, mano. Certo, Rob? Então é o seguinte, meus parceiros, flagramam esse dando um pião com a namorada dele. Depois eu vou descobrir isso aí, família. Tá ligado? Vamos atrás do Wenzão. Fechou? Vamos descobrir aí que o Wenzão tá arrumando por aí. Certo, minha rapaziada? Então, meus parceiros, eu vou deixar o vídeozão por aqui. Certo? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentário. Tamo junto. Forte abate o pulão. Até a próxima. Falou, valeu e fui. Tamo junto, rapaziada. Tchau.